Nós entramos com uma apelação, entramos com um recurso também e já esse recurso está andando. Vamos ver agora como vai ser o novo entendimento do judiciário, enfim, sobre essa questão. Mas eu sou com a minha consciência tranquila de que, em havendo a dívida como de fato há até o presente momento, nós temos que pagar. E eu não posso pagar sozinho. Os colegas vereadores têm que pagar junto comigo. Todos os 10 receberam a remuneração das sessões. Então, essa ação de improbidade, ela está de improbidade, ela está tramitando. Então, eu não estou inelegível. Tem gente aí doido para mim ficar inelegível, para mim não ser candidato a nada no ano que vem. Tá, poderei não ser mesmo até por vontade própria. Mas eu chegar, nesse momento, se tivesse uma eleição, tivesse que pegar um registro de candidatura, eu pegaria tranquilamente. E não por eliminar. Pegaria porque eu não fui ainda condenado. O processo ainda não tramitou em julgado. Tem uma sentença, porém nós recorremos.